Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filme parcelão Mas quem vem nos julgar Sou seu dispensado leão Sei que cê me entende bem Cê foge quando tá embora Se você não ouve ninguém Tá me escutando agora Sua linda tão louca Minha mona lisa tira minha roupa Me faz assina, me assina, me beija minha boca Minha mulher menina Me ensina ser vida louca Teu olho me ensina, me afoga Faz boca a boca Renova minha rima Vem de tal que eu já sou pra me virar Mas quem vai nos julgar Sou meu vilão particular As mulheres jogam a mão em cima, canta o efrão Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus que me criou assim E os alafotes vêm ao meu encontro É que odiando e nem te encontro Não, não posso ser seu santo Não, não posso ser seu santo Sou fator, hipótese Sou reciclado, nômade Desculpa esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto É por você que eu canto Fazer uma cora Tão lindo, tô louca Meu grande amigo depois de você Os outros são os outros Cê tá fudido Vamos fazer amor, cantar Cê tá negativo E beijar a boca, amor Pode ser até que você não me demorar É viver os maqui pela banca de jornal Para, 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 para... E quem gostou, joga a mão e dá um grito